Minuto da Justiça TJSC Programa de humor indenizará a engenheira ao reproduzir matéria com distorções de fatos. Detalhes com a repórter Gabriela Raup. A Quinta Câmara Civil do TJ manteve condenação à rede de televisão por utilizar entrevista veiculada originalmente por emissora concorrente em programa de cunho humorístico que acabou por denegrir a imagem de engenheira de segurança da Grande Florianópolis. Os autos informam que a profissional concedeu entrevista e participou de matéria jornalística sobre as saídas de emergência existentes nos ônibus urbanos. Em determinado momento, ao simular a abertura de janela por meio da alavanca de emergência, ela não obteve sucesso ao romper o lacre. O fato foi veiculado na primeira emissora sobre o viés da dificuldade nos procedimentos de segurança. Já na segunda emissora, em quadro de humor intitulado Top 5, a engenheira foi exposta e recebeu tratamento jocoso. Ela precisou até mesmo procurar auxílio psicológico para superar a situação. Para o relator da apelação, desembargador Luiz César Medeiros, a autora foi vítima de danos à sua honra e imagem, causados pela reprodução de entrevista anterior de forma distorcida. A Câmara, contudo, reduziu o valor da indenização, antes arbitrado em R$ 30 mil, para R$ 5 mil. A decisão foi unânime. Da sala de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Gabriela Raup. A Câmara, contudo, reduziu o valor da indenização.